O Carlos Alberto faz tanto sucesso, o povo gosta tanto do Carlos Alberto, que hoje aconteceu o milagre da multiplicação, Zinho. Em vez de um, Carlos Alberto, eu dei dois. Eu dei dois. Carlos Alberto, vem cá, Carlos Alberto. Chega aí, chega aí. Pra ser o nome. Pra ser o nome. Pra ser bem, Zó. Tudo bem? Tá andando assim? Tudo carinhoso. Tudo bem? Os caras bem bonzinhos. Vem uma roupa lá. Olha aí. Aqui, ó. Gabriel, por exemplo, Gabriel Barbosa. Gabigol. Não, Gabriel. Gabriel, Gabigol. Quantos gols ele fez? Mais de cem? Já fez mais de cem gols? Já fez gol de escanteio? Já gol limpo? Não fez. Então é Gabriel Barbosa. Vamos ralar de nível técnico? Como é que é? Pega o Gabriel Barbosa. Vê os números dele. A mão. Põe do lado do Finazzi. Falando de nível técnico, quem tem mais gol? E o Berger Cooper? Pega o Berger Cooper. Aquele ator, o Berger Cooper. Berger Cooper. Põe para fazer a novela do Valcí Carrasco. Pensei sabendo. Do Valcí Carrasco. Ô, Casalberto. Vamos explicar. Você vai ver, cenzinho. Esse é o mais verdadeiro. Esse é verdadeiro. Casalberto, a gente vai dar um negócio para você. Como é que você explica essa campanha do Flamengo? Flamengo. Pô, o Flamengo. Vamos ralar de nível técnico? Pega esse elenco do Flamengo. Vamos explicar. Vamos explicar. Não, verdade mesmo. Pera aí. Dá um minutozinho. Deixa eu explicar. Pascoal, você está me falando aqui. Põe para jogar o campeonato peruano. Vamos falar de nível técnico? Garanto você que cai de divisão. Esse elenco do Flamengo. O Bruno Henrique. Ó, Bruno Henrique. Ó. O que você faz isso, Casalberto? O Felipe Luiz. O Felipe Luiz. E a perna aqui. Explica ou não explica? Ô, Casalberto. Ô, Casalberto. O legal. Não, pera aí. É o legal. Ô, Casalberto, legal. Como é que você explica o Gabigol se igualou ao Zico em artilharia? E faltam seis rodados e ele provavelmente vai passar, Gabigol. O Gabriel... O Casalberto. Não compara não porque vai lá de nível técnico, eu estou acima dele. Não, hoje, pô. Pega o Gabigol. O Gabriel Barbosa. Pega o Bruno Henrique. Ó, quanto... Ó, estalou o dedo agora aqui. O que o Gabriel Barbosa fez pelo Flamengo? Quantos títulos ele tem? Quantos títulos ele tem? Quantos títulos? O pavão, o pavão, pavão. O pavãozão. Tá todo pavãozão agora. O pavãozão. Deixa eu me despedir do Casalberto, o legal. Casalberto, pra encerrar. O Real Madrid e o Barcelona, jogariam aqui o Brasileirão? Pega o Real Madrid. Na verdade, boa pergunta. Vocês fizeram boa pergunta. Real Madrid. Põe três a mais em campo. Três, com três. Pode jogar com mais. Quatorze. Quatorze pessoas em campo. Põe pra jogar a Série B. Garanto pra você... Garanto pra você que não vai subir. Casalberto, palmas pro Casalberto, Casalberto. Que legal, que legal. É isso aí. Vá, frisplica.com.br. Nós vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. Tem assunto pra caramba no Jogo Sagrado hoje. A gente já volta. Vá, frisplica.com.br. Vá, frisplica.com.br. Vá, frisplica.com.br. Vá, frisplica.com.br. Obrigado.